Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, que vara mesmo. Eita, é netzona boa, rapaz, cê tá ficando é duro. Ah, é porque ele achou que, meu deus, velho, não é possível. O gancho era do outro lado. É. Boa, essa daí é a que eu tava tentando varar, eu falei, essa aqui vai provavelmente funcionar. Elfa aí, às vezes dá pra pegar assim, pode vir direto, com dor de costas. Tem uma pallet ali, ó. Não dá nada. Ah, outra porra. Essa daí. Trapou. Agora ele vem, tem que sair, tem que sair. Trapa, sai. Trapa. Trapa. Eu já tô tentando pegar a mecânica, né, do boneco. Masterizando ele com uma stack e tal. Nossa senhora, velho. O bagulho passa fino, velho. Oh, 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 oh. Mano, esse cara tem alguma coisa comigo, velho. Não é possível. Tô nela, eu peço. Tô nela, eu peço. Tô nela, eu peço. Tô nela, eu peço. Nossa senhora. Ele é mesmo. Só vai fulpa, só vai fulpa. Esse cara vai estar de no red, velho. Toma. Eu peço. 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 Sim, é Pacnetti. Ué! Tá aqui mesmo. Pacnetti! Pô, era pra ter botado a bomba, nem... Como é que ele anda? Todo tortinho. Rapaz, você para com isso aí, ô, vagabundo. Como é que ele segue esse bicho, cara? Eita! Rivou. Rivou nada. Rivou não. Beleza. Rapaz, você vai ser amassado aqui, meu nobre. Ah! Devemos deixar com cegueira por que, mano? Abre. Rivou? Agora aqui eu vou. Tô. Odiá, Luiz de cima de novo aí, ó. eu vou virar com sucesso ou para o rapaz ele tá tentando te acertar de cima rapaz o acaba ficou com uma vai correr vou texon aqui no meio que quiser cura eu tô aqui com a ada terminando o genio tem um aí perto do meio aí perto do não fica lá você fica lá não tem um bom alto O que é que eu vou salvar? Vou salvar. O estregou tá vindo. A bateria acabou, velho. O que é que eu vou fazer? O que é que eu salvo? O genio não vai terminar mais, não. O que é que eu fiz esse kit aí? Tem um genio aqui atrás, a gente tinha muito... Caraca, adeus desse mapa aqui, acabou tudo, extinguiu. Não sei se foi no M11 ou se foi lá. Não, foi na cauda. É, né? Eu não sei se a gente enfiar aqui. Pega o check, 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 check. Lava, retão. Eu vim aqui na minha ou... Não, eu acho que eu fiquei, mano. Tem alguém lá no portão, não, né? Não. Não vale a pena. Não tem lanterna nem pra salvar mais, né? Nossa senhora. Ui! Não, eu acho que eu tô com medo.